Meu nome é Moisés Gimenez Martins Jr. Hoje eu tenho 32 anos de idade. Sou casado com Priscila Cristina Vidal Martins, a minha esposa, a qual esse ano vou fazer 6 anos de casado. E dessa aliança nós temos um lindo filho que chama Luca Vidal Martins, que hoje completou um ano e um mês. Então, essa é a minha família, né? Família com quem eu tenho convivido, com quem eu tenho amado, pessoas com quem eu tenho um prazer muito grande de estar junto com eles. Eu trabalho no ramo alimentício. Eu tenho uma empresa de restaurante, ela se chama Baita Batata, que é no ramo de batata recheada. Só que ao mesmo tempo eu também trabalho com cerealista, que é no ramo de batatas também e no ramo de cereais. Então, na minha cabeça, quando eu penso em abrir empresa, eu penso no ramo alimentício. Por quê? Porque é isso que eu vivo, é isso que eu sonho. Só que muitas vezes, de eu estar pensando nisso, a minha cabeça fica fechada ao ponto de eu não conseguir enxergar o que realmente o mercado está precisando. Às vezes eu falo assim, eu vou abrir uma loja de batata, mas lá já tem uma loja de batata. Então, às vezes a loja de batata não é viável, se nós formos analisar que já tem uma pessoa, ou um certo concorrente, ou uma certa empresa que está trabalhando nesse mesmo ramo. Então, eu vejo hoje no dia a dia as empresas querendo abrir ramo naquilo que ele conheceu, ou foi naquilo que ele trabalhou a vida inteira. E muitas vezes hoje isso não é viável, pelo aspecto que o mundo está mudando, tudo está sendo globalizado, as coisas estão tendo uma dinâmica muito rápida, fazendo com que essas empresas acabem não dando certo. Eu trabalho desde 12 anos com o meu pai. Então, desde 12 anos eu trabalho na Serialista com o meu pai. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui emancipado pelo meu pai, porque meu pai teve algum problema financeiro na época, e ele precisou que a firma fosse aberta no meu nome. Então, eu abri uma firma no meu nome, fui emancipado, e junto com ele nós trabalhamos juntos. A empresa não é minha, é do meu pai, porém, era meu nome que estava totalmente envolvido nesse negócio. Aí foi acontecendo que é um ramo que ele sempre trabalhou. herdou do meu avô, que fazia ser Serialista, então meu pai com Serialista, e eu, na minha cabeça, eu achava que eu ia seguir no ramo de Serialista, porque era uma coisa hereditária. Aí o que aconteceu? A empresa foi aberta, nós começamos a trabalhar, meu pai começou a gerir o negócio, começamos a correr, só que em determinada época, mais ou menos, quando eu tinha meus 22, 23 anos, meu pai passou uma outra situação financeira muito delicada. E essa situação financeira delicada culminou no quê? De ele não ter mais condições de conseguir honrar seus compromissos, ou seja, entrou em dívida. E a maioria dessa dívida eram dívidas bancárias, dívidas com custo muito alto, com juros muito alto, uma dívida muito alta, fazendo com o quê? Que o lucro que ele tinha na empresa não fosse o suficiente para estar bancando aquela dívida que ele estava tendo. Então, isso foi um momento muito difícil para mim. Por quê? Porque a empresa estava no meu nome, apesar de não ser minha. Então, fiz com o quê? Fiz com o quê? Eu comecei a ver de perto a consequência que é de uma empresa estar endividada. Então, por eu ser uma pessoa honesta e nunca ter passado uma dificuldade financeira, essa dificuldade financeira que meu pai teve naquela época fez com que eu tivesse muito receio a respeito de empresas, tivesse muito receio a respeito de dívida, muito receio a respeito de bancos. Comecei a enxergar banco de uma forma diferente, achava que eles queriam ganhar dinheiro só com eles, só para eles e da forma deles. Então, eu passei a ter alguns estigmas, passei a ter algumas dificuldades, fazendo com que eu tivesse esse receio em relação ao comércio. Então, o que aconteceu na minha vida em especial? Com 25 anos de idade, eu já estava namorando a minha atual esposa, ela chama Priscila, e antes de nós casarmos, nós resolvemos fazer um curso chamado CRAU, que é um curso de Finança à Luz da Bíblia, que é um curso que fala a respeito dos princípios financeiros que Deus coloca para reger as nossas vidas. Eu não conheci esse curso. Aí eu fui fazer. Por quê? Por causa da experiência negativa que eu tive na minha vida, em relação ao meu pai, em relação à empresa. Aí eu fui fazer. E nesse curso, eu aprendi coisas fantásticas. Então, eu consegui observar o quê? As consequências que a dívida. Mostrava assim como que a dívida escraviza a vida da pessoa. Então, eu comecei a aprender junto com a minha noiva, que hoje é minha esposa, na época, para a gente poder ver tudo aquilo que Deus estava fazendo a respeito desse curso. Mostrou o princípio de honestidade. Mostrou para a gente o princípio de saber que Deus é dono de tudo. Nós não somos donos de nada. Então, quando eu saí desse curso, eu saí com uma visão transformada. Aí eu falei assim para a minha esposa, Deus, nós vamos casar daqui a um ano. Eu falei, a hora que nós casarmos, eu gostaria de a gente casar sem dívida. Porque eu sei o custo real da dívida. A hora que eu fiz esse curso, que eu comecei a botar os princípios de Deus em prática, eu comecei a observar o quanto Deus é fiel para nossas vidas. E Deus foi fiel no seguinte aspecto. Eu, quando eu comecei o curso, não tinha um real guardado. Nem eu, nem minha esposa. Aí, a partir do curso, nós começamos a guardar. Começamos a ver a importância de você poupar. Então, nós começamos a poupar um pouquinho. Que no dez meses foi um montante significativo. E que esse dinheiro, e mais um pouco que nós ganhamos, deu para nós comprar o nosso apartamento à vista. Na época, o apartamento não era tão caro, mas nós conseguimos comprar o apartamento à vista. E a parte da nossa viagem, a parte da nossa festa, com todas as coisas que nós tivemos, Deus foi abençoando dia a dia, fazendo com que, no dia do nosso casamento, nós entrássemos no casamento sem nenhuma dívida. Nosso apartamento nem sofá tinha na época. Mas nós casamos sem dívidas. E aí, o que aconteceu? Muitos problemas nós evitamos como casal, pelo fato de nós termos colocado a nossa vida diante de Deus e ter mostrado como os princípios financeiros foram extremamente importantes para nós. Então, com base nisso, nesse curso que a gente fez, nesse ministério maravilhoso que nós fizemos, nós conseguimos colocar a nossa vida em ordem. E isso foi fantástico para a nossa vida. Ainda tinha a raça do meu pai. Meu pai ainda não conseguiu sanar todas as dívidas, mas eu comecei uma nova vida junto com a minha esposa, levando os princípios financeiros de Deus a sério. Foi aí que nós tivemos um... Sentindo o nosso coração de trabalhar voluntariamente com esse ministério, que é o ministério da Universidade da Família. É um ministério que fala profundamente a vida das famílias, mostrando o quanto isso é importante. Porque eu sou uma pessoa cristã, frequento a igreja desde pequeno. Às vezes a pessoa que está me ouvindo nem sabe, nem frequenta a igreja, às vezes a pessoa não está nem preocupada com o que vai acontecer com a vida, com a vida delas lá na frente. Mas eu frequentei a igreja desde pequeno. E toda vez que eu penso em igreja, assim como a maioria das pessoas que pensam em igreja, o assunto relacionado a eles vem com fé, salvação, esperança. E nem eu que estava dentro de uma igreja conseguia relacionar dinheiro e finanças e Deus ao mesmo tempo. Eu achava que dinheiro, e achava que na parte financeira, e tanto na parte espiritual, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Foi aí que eu me enganei. A Bíblia é muito clara, ela tem 2.300 versículos que falam sobre dinheiro, sobre fé e sobre a salvação, tem mais ou menos 400 ou 500 versículos, mostrando o seguinte, mostrando de uma forma clara, que Deus nos preocupa muito com a nossa vida financeira. E com base nisso eu comecei o meu ministério. Comecei a trabalhar voluntariamente na obra, a poder ensinar a respeito de finanças para as pessoas que estão tão endividadas no mundo de hoje. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma família abençoada. Eu tenho uma esposa linda, eu tenho um filho maravilhoso, pessoas que me apoiam, que estão comigo, e que eu consigo enxergar a mão de Deus na mão deles até hoje. Pelo fato de eu ter colocado em prática certos princípios financeiros, hoje eu consigo desfrutar com a minha família a bênção de Deus na minha vida hoje. Eu falo isso por quê? Porque desde que eu coloquei meus princípios antes do meu casamento, ter entrado num casamento sem dívidas, ter procurado acertar nos princípios financeiros diante de Deus, eu vi hoje que Deus abençoa a nossa vida dia a dia. Eu consegui ver o seguinte, quando eu entrego na mão de Deus, quando a gente busca Deus em primeiro lugar, as outras coisas não são acrescentadas, inclusive o dinheiro. Hoje eu aprendo que a busca do dinheiro não é a coisa que nós temos que correr atrás. Nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. O dinheiro Deus acrescenta dia a dia e essa é a promessa dEle. Então, eu graças a Deus hoje tenho vivido uma vida prazerosa com a minha família, tenho tido tempo para a família, tenho tido tempo para ficar com o meu filho. Então, isso tem me mostrado o quanto Deus tem sido fiel no meu lar a cada dia. Não sou rico, muito pelo contrário, eu nem me considero classe média, mas eu tenho meu apartamento pago, eu tenho meu carrinho pago, a minha empresa está andando corretamente na forma como tem que ser andada e com base nisso eu consigo enxergar dia a dia o quanto Deus tem sido fiel à nossa família. Há cinco anos atrás eu não tinha nada. hoje eu não tenho muito, mas eu tenho um pouco, que é o suficiente pra eu estar louvando e estar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida hoje. Então, é motivo de agradecimento, é motivo do que eu tenho que louvar a Ele, a nossa família louva a Deus por isso, pelo fato de Deus não ter deixado faltar nas nossas vidas hoje. e a nossa família louva a Deus por isso.